A nossa equipe marca a presença no sítio Situação. A nossa reportagem abre um leque de matérias com relação à visita de vereadores na região. Portanto, a gente vai ver aqui, nesse sítio, na zona rural, qual representante vereador que anda e ajuda aqui a região. No sítio de hoje, a gente vai aqui fazendo essa reportagem, marcando e registrando a presença de gestores na zona rural. A gente está verificando aí nas zonas rurais, também nesse grande sertão sofrido, por aqui. Por aqui, a gente vê como é que está por aqui com relação ao abastecimento de água. O patrão aqui, para nós, está com uma beleza. Até agora, no momento, até hoje nunca faltou, não. Qual os vereadores que passam na região? Rapaz, na nossa região aqui, o único vereador que nós temos aqui é o Juscelino. Outro aqui não passou ainda. Só o Juscelino? Só ele. Não vou dizer que passou outro sem ter passado, né? O vereador Juscelino teve a ajuda da comunidade? É, o único que ajudou por aqui, do meu conhecimento, tem sido ele, né? Se aparecer outro policial alguém falar por aí, mas está falando errado, né? O senhor não viu? Não, do meu conhecimento, não. Porque o único vereador, que é o nosso setor que não tinha água, o único que botou foi ele, não é não? Se aparecer outro, mas está fora do nosso setor, né? O senhor não conhece? Não conheço. No momento, não. Portanto, vamos continuar nossa andança por aqui, pela zona rural, e vamos registrando aqui, sabendo na zona rural, onde, na sua região, qual o vereador que passa na sua região. Qual os vereadores que andam aqui no sítio? Agora, por enquanto, é o Juscelino que está passando, né? O Juscelino teve a... passando aqui, ajudou com a lação? Ajudou com a água, né? Bastante, né? E já tem ajudado algumas pessoas com algumas coisas, né? Meu pai mesmo, ele ajudou também, né? Que ele está deficiente hoje, que ele sofreu, né? Teve um problema com ele, um AVC. Então, ele precisou também de uma cadeira de roda, e ele ajudou, né? E a gente agradece muito ele, né? Nessa parte aí também, né? E antes, como é que vocês fariam com relação à água? Ah, era muito ruim, né? Era água aqui, não tinha jeito nenhum. Era só quando os pipos colocavam e sempre faltavam, né? Então, depois que foi chegada essa água aqui, foi uma benção, né? Melhorou muito. Essa reportagem, marcando e registrando a presença de gestores na zona rural. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí